Cristiano Ronaldo vem com... Atenção, Messi, meu... Bola cruzada pro Cristiano Ronaldo aqui. Cristiano Ronaldo cruza pra área. Golaço! Maravilha! Que espetáculo de gol! Vale rever esse replay. É muito difícil acertar um chute desses, nas costas. Ele deve ser parente do Higuita, do Ibrahimovic, ou de qualquer jogador desses. Porque não é todo mundo que faz um gol assim. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Imagens ao vivo do Santiago Bernabéu, direto da capital espanhola. Exclusivo, vamos nessa. Meu nome é Gustavo Vilani. Junto comigo nos comentários, a fera, grande amigo, Caio Ribeiro. Tá todo mundo esperando um grande jogo. Pra fazer! Futebol, moleque! Palmas de pé pra você! Esse é aquele tipo de gol que paga o ingresso, Vilani. Olha que beleza de jogada. A finalização também foi de muita qualidade. Que golaço! E o City agora tá perdendo o sai com a bola. Vamos ver no que é que dá. O City tem... Minas! Bola cruzada pro Cristiano Ronaldo. Colasso! Gol! Ronaldo! CR7 pedalou bonito! Meteu no fundo do gol! Vamos ver de novo? Olha que tempo de bola perfeito. Fez uma acrobacia e pegou bem demais na bola. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Perderam a posse da bola. O Real Madrid, atenção, tete-se pro ataque. Cristiano Ronaldo cruza pra área. Golaço! Maravilha! Que espetáculo de gol! Vale rever esse replay. É muito difícil acertar um chute desses, nas costas. Ele deve ser parente do Higuita, do Ibrahimovic, ou de qualquer jogador desses. Porque não é todo mundo que faz um gol assim. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda razão, o time tá perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. A bola muda de dono. Tem espaço, dá pra descer. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Olha só, sobra campo, pra arrancada. Palmas de pé pra você. Que chute foi esse? Que habilidade, Guga. Gol de craque. Só essa pintura já valeu o ingresso. 5 a 0 no Flacar. Que pancada. Desce pro ataque. Aparece a opção. Ronaldinho. Pra fazer. Gol! Até quando? Meu Deus do céu. Eu vou gritar gol. A língua ataque parece uma gravata. Posse de bola recuperada. Que chance pra fazer. Gol! Messi! Ele girou. Pedalou bonito. Lindo chute. Joga a luva, goleirão. Tá aí no replay. Foi uma pintura mesmo. Arriscou e foi muito feliz. Feliz. Messi! Messi! Golaço! Golaço! GOL! Ronaldo Zerri 7 pedalou Bonito Meteu no fundo do gol Tá aí o treinador e agora bateu Desespero, o time tá perdendo Feio, a marcação tá Errando demais Bola com outro time Se levantar a cabeça dá pra tocar Bola cruzada na área Isola no alto, tira o perigo Não quis nem saber, afasta O cruzamento dali Mandou pro gol Tranquilo o goleiro Ederson Chega bem Pra roubar a bola sem falta Cristiano Ronaldo Vem com Atenção Messi Meu Deus Gol Bolaço de bicicleta Que isso, cê louco, que o Messi fez? Recuperação da bola Eles têm a posse Cristiano Ronaldo Abraço Bolaço De bicicleta Uma pintura Palmas de pé pra você A jogada toda do gol merece aplausos Um cruzamento na medida De GPS E aí ficou fácil Era só botar pra dentro Olha, o time tá bem entrosado A bola volta pra eles A bola volta pra eles Perdeu a posse de bola Perdeu a posse de bola Messi Gol O chute foi de média distância Mas ele fuzilou o goleiro Não deu tempo dele reagir No replay a gente vê como ele pega bem na bola Que pancada Desce com a bola Corta o cruzamento Tá no sufoco E a vaca deitou Lá se foi a jogada Vinícius Júnior Desce com ela pelo meio Golaço Gol Do futebol Gol Maravilha Foi um golaço Muito difícil de acertar essa bola Uma finalização de pura técnica E sem chances de defesa Stones Perde a bola Dá até pra rolar a bola Olha isso Olha o gol Gol Laço Futebol moleque Palmas de pé pra você No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E a finalização foi um capítulo a parte Sobrou técnica Uma batida de quem joga muita bola O Real Madrid retoma Bateu o Ronaldo Para no goleiro Defesa fácil Vinícius Júnior Perde a posse da bola Recebe Kovacic Da lateral Corta Vem do Gol Golaço Gol Do pai Ronaldo CR7 Pedalou bonito Meteu no fundo do gol Vamos ver de novo Olha que tempo de bola perfeito Fez uma trobacia Fez uma trobacia e pegou bem demais na bola O jogo se encaminha para uma goleada histórica Tem muito jogo por vir O chocolate se desenha Avança com opção por ali Avança com opção por ali Ronaldinho A galera pede atenção Dá para bater Golasso Maravilha Que espetáculo de gol Tá aí o treinador e agora bateu o desespero O time tá perdendo feio A marcação tá errando demais Messi perdeu a bola Cristiano Ronaldo avança CR7 Manda na área Bate para longe Tira o perigo Saiu o escanteio Pegou Tem rebote Defendeu O goleirão Foi buscar Defendeu Tava esperto Quase no final do primeiro tempo E o Madrid Tá ganhando com autoridade Caioba Vilani É uma atuação de gala Apresentar um futebol Olha o gol Bom corte Para afastar o cruzamento Continua avançando Chegou para fazer Golaço Gol Do futebol Gol Maravilha Olha esse golaço no replay Que jogada de craque De quem sabe demais É muita categoria Mais um gol na conta E o treinador Vibra muito Com a grande atuação Do seu time Bola recuperada E ele afasta o perigo Messi É agora De calcanhar Golaço Que isso Se é louco Uma bobagem Inaceitável No futebol profissional Não conseguiram ser firmes Ao afastar o perigo Por isso mereceram Tomar esse gol Messi recebe Bem bem na zaga Para cortar o cruzamento Vamos ter mais quatro minutos Isola de lá Bola vinha cruzada Cristiano Ronaldo Não quis saber Não quis saber Isolou É só fazer Defendeu Vai mostrando o serviço Goleiro Cristiano Ronaldo Passa por todo mundo Passa por todo mundo Dá sorte A defesa Para arriscar Para fazer Gol Que isso Que volei Que volei O que ele acertou Golaço Alá Caio Ribeiro Eu me lembro Caiova Bons tempos Eu gostava De fazer gol De volei Mas nada Se compara Ao ídolo Bebeto Acabou Final do Apita o árbitro Santiago Berdabel Já tem bola Rolando Segundo tempo Capricha Meu filho Pega o goleiro Passa-se Livra Cristiano Ronaldo Bola cruzada Para o Messi Golaço Gol Do gênio Messi Que volei O que foi esse Joga-luva Goleirão Olha no replay Ele bagunçou A marcação Adversária E esse voleio Primoroso Do Messi Não deu a menor Chance Para o goleiro Que finalização Vilani Tá aí o treinador E agora Bateu o desespero O time Tá perdendo Feio A marcação Tá errando Demais A bola Troca de lado É pra fazer Gol Gol Laço Futebol Moleque Palmas De pé Pra você Eu não quero criticar Ninguém no lance Mas naquele canto ali Acho que dava Pra defender Faltou um pouco De tempo De reação Errou Errou o Messi Perdeu Vai ganhando o campo Vem pra fechar o chute Recuperam a bola Já vem ataque É só mandar pro gol Que defesa Messi bateu o escanteio Cruzamento na área Pro CR7 É agora Gol Golaço Gol Do futebol Gol Maravilha Foi um golaço Muito difícil De acertar Essa bola Uma finalização De pura técnica E sem chances De defesa O Real Madrid Recupera a posse Da bola Boa interceptação Pressão no ataque Corta bem Afasta pra longe Bola no CR7 Bateu o Messi Bloqueia a bola Atenção Pra fazer Busca O goleiro Foi bonito O salto Messi Escanteio Batido Salva Salva em cima Da linha Foden Deixa a marcação Pra trás Passa por cima Do travessão Sem muito perigo CR7 CR7 É agora Pra fazer Que perigo A bola cruzada Passa Na boca do gol Ninguém chega Boa roubada Retoma no campo De ataque Gol O segundo No jogo Tá bem Demais Tá aí a repetição Pra você Claudio Poutinho Grande técnico Do Flamengo Dizia É a teia de aranha Marcação alta Esse tipo Esse tipo de marcação É difícil de manter Fisicamente O tempo todo Mas é muito eficiente Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 com bola rolando Tentou a firula Pegou mal A bola vai pra fora O Caio Acho que ele abusou um pouquinho Vilani O movimento mais simples Seria mais fácil De fazer Eles recuperam a bola No ataque Golaço Gol Do gênio Messi Que voleio Foi esse Jogaluva Goleirão Passe pro Cristiano Ronaldo Essa bola é pro Messi Gol Messi Ele girou Pedalou bonito Lindo chute Jogaluva Goleirão Tá aí no replay Foi uma pintura mesmo Arriscou E foi muito feliz Serra e 7 Manda na área Golaço Gol Na pura técnica No tempo de bola Que espetáculo Lembrando os grandes Do futebol do Brasil Alô Zico Bebeto Alô Caio Ribeiro Tem espaço Dá pra avançar Golaço Maravilha Que espetáculo De gol Dá pra ver Que o técnico Tá irritado E com toda razão O time Tá perdendo E jogando assim Não vai conseguir Buscar uma reação Retal a posse da bola Dá um espaço E ele vai conduzindo Cristiano Ronaldo Cruza pra área Pegou E vai na trave Marcação alta Forte em cima Da saída De bola Messi Livre Veio o cruzamento Gol Messi Ele girou Pedalou bonito Lindo Lindo chute Joga a lupa Goleirão Vamos ver de novo Olha que tempo de bola Perfeito Fez uma acrobacia Pegou bem demais Na bola Marca 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Pra acontecer Cristiano Ronaldo Com a bola Gol Dubai Cristiano Ronaldo Ronaldo A força A velocidade Que essa bola Pegou É o que mais Me chama atenção Encher o pé E acertar Uma linda finalização Não é pra qualquer um Bobe ou Eles retomam Olha o pai Cristiano Ronaldo O árbitro da pênalti Pro Real Madrid Vai sair Não, não Não vai sair O cartão Não A arbitragem Acertou no pênalti Vilaní Mas eu concordo Que acabou faltando Gol Pênalti Bem batido Ele mete no gol Isso a gente Não vê Todo dia Cobrança arriscada De cavadinha Mostrou que tem Muito sangue frio Muita confiança Soube ver a movimentação Do goleiro E viu que podia Bater assim Passa-se Livra Cristiano Ronaldo Manda por cima É pro Messi Tá no ataque Os companheiros Pedem a bola Intercepta Mas tem pressão Bola viva Bola roubada no ataque Pode criar perigo Quero ver Ronaldinho Ronaldinho É agora Pegou Pegou Tem rebote Boa roubada Quero ver Para no goleiro Tem rebote Tchomeni Tchomeni Quero ver Olha só o gol Pegou Atenção Tem rebote E desta vez Ele pega Depois de uma ótima defesa No primeiro lance Caio A bola veio Cheia de veneno Mas ele foi Bem demais E salvou o time Mostrou reflexo Vai bem Desarma Na defesa Chance De contra-ataque Estou de olho Partiu Sem marcação Mandou Pro alto Tirou dali Pressiona Uma defesa Já recupera Uma bola Atenção Pra fazer Gol Mansa Mansa Pro fundo Do gol No replay Um show De habilidade Ele ignorou Completamente A marcação E aí não Deu pro goleirão A finalização Foi direta No canto Ali pertinho Tá dando Tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time Tá ganhando E continua Indo pra cima Pra fazer Gol aberto É só fazer Stones Arrepia pra longe Boa bola do fenômeno Gol Não há mais tempo Pra reação Sai mais um gol Pra decretar A vitória Tranquila Messi desce Desce e desce Pro ataque Bola cruzada Primeira trave Olha o pai Cristiano Ronaldo Golaço Maravilha Que espetáculo De gol Nesse gol Eu destacaria O posicionamento Tava no lugar certo Na hora certa E a queima roupa Não tinha como perder Faltou atenção Perdeu a posse A torcida se levanta Quero chute Manda pra fora Cheio de estilo Agora saiu Caio E não foi pra fazer graça Foi o recurso Que ele encontrou Ali na hora Se entrasse Seria um golaço Tenta sair Tem marcação Toma Bola no ataque No limite Mantém o jogo Pode levar perigo Golaço Gol Gol Do pai Ronaldo 0 e 7 Pedalou Bonito Meteu no fundo Do gol 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 E a arbitragem Dá mais 5 minutos Pra bola rolar CR7 Cristiano Ronaldo Achante Inacreditável Era com jeito Usou da força Bateu pra fora Desarme limpo Pra ficar com ela Sem falta Pressiona e rouba Continuando o ataque Ronaldinho Pro gol Bola fácil Para o goleiro Messi 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 Perigoso demais Pressão pra cima Da defesa Perdeu A posse de bola Gol Gol Messi Ele girou Pedalou Bonito Lindo chute Joga a luva Goleirão Apita o árbitro Com a vitória Do Real Madrid É um resultado Que mostra a força Do ataque Dessa equipe Uma vitória Incontestável Vilanê Pra encher de moral Esse grupo